Olha a tartaruguinha, olha. Dá uma paradinha ali, né, nos bancos. Olha o cara filmando. Bom dia. Vendeu uma moto, tá de bicicleta agora? É, né? Tem que vender. Mas é o que, né, pá? Gasolina daquele preço. Gasolina cara. Marrinho para moto táxi, né? Fechando, sem trabalho, né, cara? Todo mundo em casa aí, sem dinheiro, né? Seu prefeito, vamos ajudar nós. Damasceno Ubo, Damasceno Turismo. Tamo juntos, viu, galera? Você que quer fazer aquele piquenique, aquele passeio? Tamo aqui, meu filho. Damasceno Turismo. 8548-1004. E o ônibus com 58 no lugar. É, papai. Galerinha, quero opinião aqui não de quem trabalha e ganha bem, tá? Quero opinião aqui de quem é pai de família, ou então quem ganha pouco aí, passa necessidade no dia a dia. O que vocês acham de fechar tudo e a galera ficar sem ganhar nada? Complicado, né? Vamos ver como é que tá a cidade. Eu acho que a galera não vai respeitar não. A galera quer trabalhar e cuidar da família. Mas, vamos dar uma olhada, né? Como é que tá a nossa cidade. Vambora. Galera, desculpa aí o chiado do vento, porque o microfone deu problema, beleza? O microfone do capacete. A galera disse, não corre, 30km. Passando no quebra-mola a 35km. Será que vai quebrar? Quebra-mola a gente nem vê. Galerinha aí inscritos do canal, mandar um salve aí pro Leiradson, que era um deles. Aqui eu decidi retornar e eu vou voltar lá por cima. Pelo outro lado. Puxa VT tá na bota, segura que o Guido pilota, confia no vilão que toca. GSBB, quero ver me pegar. Pelo que dá pra ver, rapaziada, tá tudo funcionando normalmente, né? Vocês podem ver aí, pai de família aí, ó. Trabalhando pra levar o alimento pra casa e pagar o governo. O governo quer que ele fique em casa e não trabalhe, mas... E as contas? O governo não dispensa, né galera? Pelo menos dispensasse as contas, até que dava pra passar um tempinho em casa. Tá que acompanha? Tá que acompanha? Pra mim tá tudo normal. Tudo aberto. Toda a viária, como sempre, lotada. Eu não fui direto, mas, aparentemente, pra esse lado aí, tá bem tranquilo. Aparentemente. Bike versus Mitsubishi. Quem ganha? Aproveitar o sinal aberto. Vai, filho! Aqui, ó. Uma barca dessa no acelero. É, freio quase não tem, né? Caiu óleo no disco, rapaziada. Aí tem que ter bom cuidado. Se não bater na nave dessa aí, tô lascado. Cara, não vou entrar aqui. Vou entrar lá na frente. E aí? Carinha que mora logo ali. Passa um dólar. É, galerinha. Como vocês viram aí, a galera quer cuidar da família, né? Trabalhar. Eu tô um tempão parado, mano. Vamos entrar nessa rua aqui, galera. Na direita. Até que a gente pega nessa descida. Quarenta caindo em bola em malinha. Olha aí, ó. Tartaruguinha, ó. Tartaruguinha, ela bate, galera. Só que a proteção aí embaixo, ó, já é pra isso. Pra proteger a coroa. E a lã não trava, tá? Como é que tá aqui a praça? Em frente, né? Fazer aquela fiscalizada. Quebrou, mano. A gente passa de boa, mano. Esse lado aqui da praça tá mais tranquilo. A aglomeração tá pro outro lado. Que é onde faz os pagamentos. Olha, tem um print aqui legal. Governador em casa de boa. E a galera passando dinheiro pelo banco pra ele, ó. E aí Olha, nãoètres. Quebrou, gente, você... E aí, galerinha! Vamos partir para casa rapaziada! Você quer ver batendo no quebro-mola? Ufa! Dá uma paradinha ali, né? Nos bancos. Olha o cara filmando. Bom dia. Vendeu uma moto, tá de bicicleta agora? É, né? Tem que vender. Fazer o que, né? Pagar gasolina daquele preço. Gasolina, cara. Mas a gente vai para mototaxi, né? Fechando, sem trabalho, né, cara? Todo mundo em casa e sem dinheiro, né? E aí, senhor prefeito, vamos ajudar nós. Ajuda aí nós, prefeito. E aí? Só o filé mesmo? E aí? Tá indo para o YouTube. Pode te mostrar lá. Oi? Tá indo para o YouTube, o canal. Boa rocha lá, papai. Olha lá. Vou parar aqui mesmo, parar de gravar aqui. O cara que ela aí é massa, viu? Fiz que irresponsável, tirando a máscara. Rapaziada, acabei de finalizar aqui. BikeBlog. Tá aí a bikezona aí descansando. A gente vai já chegar para casa, né? Não sei como é que tá aí mais, a qualidade. Mas é isso aí, missão cumprida. Eu vi como é que tá lá a cidade. Tô mostrando aí para vocês no canal. Então, rapaziada, eu vou partir para casa tomar um banho, se a que é tá. Fazer a edição e postar o vídeo para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, galerinha. Deixa o like. Até a próxima aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.